Dá força para ela para enfrentar o que ela está enfrentando Porque está tudo nas costas dela, sozinha E se o Senhor não tivesse dado esse presente que o Senhor deu para ela Ela nem estaria aqui hoje Porque esse garoto é um presente para ela Porque o diabo queria até arrancar ele Porque quando estava no ventre, quando ela descobriu que estava grávida Não foi numa época boa E todo mundo falava Engravidou, ele vai te abandonar Só que eu vejo Deus quebrando algemas Eu vejo Deus quebrando guilhões Eu vejo Deus tirando corrente dos braços de alguém Porque Deus permitiu essa guerra para tu voltar para a presença dele Deus de Israel Disse ao meu coração Eu estou trazendo a providência que tu me apresentaste Segura aí, segura Segura aí, segura Só no teclado Deus falou o meu coração Tu não vai ter que ligar para ninguém para pedir emprestado Porque eu via tu dizendo Tu pode me dar uma fralda Deus diz Deus diz Eu não te chamei para viver de aluguel Porque muita gente no meio dos teus te humilhou Só que eu volto Há três anos atrás E te digo Eu entro como um advogado para ti Porque eu estou vendo um papel escrito tribunal de justiça E cadeia sendo quebrada Pode continuar É o novo tempo que Deus está trazendo na tua vida Está entendendo? Diga, vai ter alguém voltando para casa Diga, vai ter alguém Que o diabo vai soltar As amarras que ele colocou Porque eu não aguentava mais Estava a ponto de sumir Desaparecer Vou pegar meu filho e vou embora Aleluia, Jesus Aleluia Que eu não nasci para viver isso Eu não nasci para minha família viver uma vida errada E hoje Deus Liberta Porque um pedido de perdão chega E se prepara Que vai ter culto Que tu não vai vir sozinha mais Tu saiu de casa dizendo Deus, fala comigo Porque senão eu não vou aguentar E Deus disse A farinha da panela não vai faltar Porque eu estou entrando dentro de um armário Que está precisando de arrumar a porta Eu estou entrando dentro de um armário Que está precisando arrumar a porta O armário A porta do armário está presa Só com três parafusos E eu estou trazendo o mantimento Para dentro da tua casa Eu estou trazendo o leite da criança Eu estou trazendo a fralda Que tu me pediu Porque o Deus da providência entra hoje Eu sei da forma que tu veio no culto Tu veio pela fé Mas se prepara Porque eu me levanto Diz o Senhor Com justiça para ti Olha aqui para mim Eu estou vendo você Assinar um papel E um advogado te entregando um papel Em cima desse papel Está escrito tribunal de justiça E Deus falava Prepara teu coração Porque quem te viu chorar Vai te ver sorrir O que eu falei para ela? Que eu estou vendo o que? Hã? Já bateu papo comigo? Já começou comigo? E é verdade o que eu estou falando? Por que? Eu tenho uma causa na justiça Para resolver E o que é que Deus falou? Que a farinha da panela não vai faltar Que o leite não vai faltar Que até o... Hã? É verdade a porta do armário Eu já fui na sua casa? Não, nunca Como é que está a porta do armário? Se desmontar não monta mais Você nunca mais vai pedir emprestado Ninguém fralda nem nada Porque eu estou vendo uma mensagem no WhatsApp Porque tem gente que tinha que cumprir O que era para cumprir Mas não está cumprindo E Deus está dizendo Tu não pediu para falar contigo? Eu sei que na tua mente Tu está dizendo Não tem condição Esse cara foi lá em casa Alguém contou para ele Mas eu estou provando para ti Que ainda profeta nessa terra Mas tu nunca mais vai duvidar Que eu falo na terra Diz o Senhor